PIB mais fraco nos Estados Unidos. E os juros com isso? Pós-Halving, o que mudou no mercado de cripto? Foco sobe projeções de juros pela segunda semana seguida aqui no Brasil. Os três assuntos mais quentes da semana no mercado, você ouve agora aqui no Investidor em Foco. De volta para mais uma sexta-feira, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos vocês que nos acompanham com os assuntos mais quentes do mercado. Hoje temos de volta Dilma Tur, gringa Ana Leone, como está você? Muito bem, pessoas aqui prontas para falar dos assuntos da semana. Ostentando meu equipamento novo. Ostentando seu microfone novo. Eu espero que a audiência, por favor, comente a respeito da qualidade do som, porque eu investi muito recurso nisso e aí tem que ter um retorno. É disso que a gente fala por aqui, afinal de contas, né? Muito bem, Ana Leone. Está hoje daquele jeito, né? Ela só quer saber do equipamento novo e influenciada diretamente pela Sabrina Lima, que também está aqui e é a causadora de toda essa brincadeira. Tudo bem, Sabrina? Tudo ótimo. Falamos na semana passada de influenciadores, né? Pois é, estou fazendo jus aqui ao termo. Prazer estar aqui. Vamos lá, última sexta-feira do mês de abril. É verdade. Última sexta-feira do mês de abril. Você está pronto para ela, Martim? Estou pronto. Vamos fechar o abril. Vamos fechar o abril. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Agora que eu entendi. Eu demorei. Ah, não. Não, perdi. Meu Deus. Não, acho que já podia encerrar o episódio daqui, sinceramente. Tchau, foi um prazer. Eu também. Bom, então, Martim, vamos fechar o abril falando do crescimento econômico dos Estados Unidos, hein? No primeiro trimestre desse ano não foi como esperado pelo mercado. O PIB de lá veio em 1,6% contra aguardados 2,4% de aumento. E após o último trimestre do ano passado ter registrado 3,4% de aumento, esses índices eles são anualizados, né? Mas queria ouvir de vocês um pouco o que derrubou essa expectativa que o mercado trabalhava. Bora lá. Então, nós temos alguns pontos que justificam realmente essa desaceleração em relação ao ritmo que o país estava no final de 2023. na comparação, então, com o quarto trimestre, essa redução veio principalmente de desacelerações nos gastos com o consumidor. E aqui eu acho interessante dividir que é comum realmente que o consumo da população seja menor no primeiro trimestre em comparação com o último trimestre devido a eventos sazonais como a Black Friday, por exemplo, as próprias festas de final de ano quando ocorrem realmente um aumento significativo nos gastos. Então, se for para a gente apontar os culpados aqui, um primeiro ponto é desaceleração nos gastos com o consumidor. Além disso, a gente viu também que o governo está gradualmente reduzindo também os gastos devido à diminuição de auxílio desde o período pós-pandemia, ao longo dos últimos trimestres. Então, esses movimentos foram os principais para puxar esse número desse mês um pouquinho para baixo. Quando a gente olha do lado positivo o que compensou essa queda, a gente tem principalmente investimento fixo residencial e as importações que também aceleraram. Então, acho que explorando um pouco mais a composição do PIB americano são esses os pontos que a gente tem. Eu acho que é isso mesmo. E aí, é importante dizer que essa desaceleração veio acompanhada com números de inflação forte e pedidos de auxílio-desemprego fraco significa menos gente pedindo auxílio-desemprego significa que o mercado continua forte. Então, essa combinação de um PIB um pouco mais fraco com outros dados fortes na verdade é uma combinação que não é tão boa e o mercado não está reagindo muito bem a esses dados hoje. Você diz, a gente costuma dizer que o PIB fraco pode ser desinflacionário, mas na hora parece, pelos números de hoje, que ele é uma combinação de PIB mais fraco com inflação elevada, o que, de fato, complica um pouco mais a situação. De fato, o mercado continua adiando as visões do início do ciclo de cortes de juros. Então, começou março, setembro, dezembro, e já está crescendo o percentual de pessoas que acreditam que não teremos cortes em 2024. A última pesquisa já aponta para que 20% dos analistas acreditam que nem sequer haverá cortes em 2024. Então, a notícia isoladamente seria boa, mas no conjunto das notícias que a gente tem visto, não é assim tão positiva, Renata. E vocês entendem que resultados como o que a gente viu do PIB e está tratando aqui, de certa forma eles pressionam o Banco Central norte-americano por um posicionamento mais firme em relação à taxa de juros? Ou seja, vamos de fato adiar por causa do cenário atual ou não? Decidimos que vamos cortar como previsto até o final do ano? Vocês entendem que isso interfere no que a gente deve ver daqui para frente em relação ao FED? Eu acho que era um pouco isso que eu estava comentando. Eu acho que o FED, de fato, se você pegar essa notícia isoladamente, significaria um PIB mais traco, significaria uma redução de pressões inflacionárias, tudo isso, de fato, poderia sinalizar uma antecipação do início do ciclo de cortes. Mas o conjunto dos dados, no total, não aponta exatamente para este lado aqui. Então, a gente vê ainda os dirigentes do Banco Central americano com uma conversa bastante alinhada, apesar da diferença entre as visões dos dirigentes, principalmente dos membros votantes do Comitê de Política Monetária, mas eles têm dito que, de fato, precisam ver uma sequência ou, de alguma forma, um conjunto de dados que sinalize mais claramente a possibilidade do início do ciclo de cortes. E não é o que a gente tem visto. A gente tem visto, pelo contrário, uma inflação de serviços muito forte. A gente tem visto a questão da inércia inflacionária, que era coisa que pouco se fala no mundo desenvolvido, que a gente está muito acostumado aqui, que é a questão da, digamos assim, da indexação aqui no Brasil que existe, que a inflação passada se refletindo em inflação presente por conta de reajustos de preços e coisas desse tipo. Hoje já se fala bastante disso nos Estados Unidos. Se fala de inércia, se fala de stick inflation, a inflação que vai sendo grudada, isso tende a dificultar o trabalho da autoridade monetária. Então, acho que a gente está numa luta que... A gente, digamos assim, o Banco Central Americano, está numa luta que é difícil, que é difícil para derrubar essa inflação, lembrando que eles têm que chegar a 2% e estar bem acima disso, particularmente a inflação de serviços, ela está trabalhando muito acima disso, quatro e pouco, cinco, dependendo da leitura que você tem. Então, tem um caminho longo ainda, Renato, tem um caminho longo para a gente ver os cortes. Nós mesmos, em alguma projeção, acho que falamos na semana passada, como nós revimos o início do ciclo de corte para dezembro, e como eu te digo, o mercado está vendo tudo isso, está atento e, de alguma forma, está preocupado, porque pode comprometer, sim, essa data. E lembrando que, na semana que vem, a gente tem reunião do FONC, então, a gente já vai poder ter ali algum... perceber um pouco mais se eles mudaram o tom, mesmo que a gente saiba que, para a semana que vem, já está um pouco mais especificado, o mercado já está mais especificado em relação ao que deve acontecer, mas, ainda assim, é um dado que chega num momento próximo de um comunicado do Banco Central americano. Então, estaremos atentos, também, ao tom dessa próxima reunião. É. Lembrando que vem, na quarta-feira, dia do trabalho no qual não teremos mercado por aqui, não teremos o mercado funcionando, mas todos nós aqui estaremos atentos a essa decisão. O mercado vai reagir na quinta. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para Martim e Sabrina aqui. A gente sabe que o PIB é um indicador importante para medir esse crescimento e a robustez da economia. Por outro lado, tem-se falado muito desse limite, né? De se esperar sempre que haja um crescimento, crescimento, crescimento e, no fim, onde que é o limite desse crescimento? Há espaço para essas economias? Aí, aqui, falando da americana, que é a locomotiva quase que do mundo, para esse crescimento sempre dentro do esperado ou até acima do esperado? Porque há um limite também dessa transferência de riquezas ou dessa criação de riquezas dentro das economias, não? Eu acho que, do jeito que são as coisas, a gente entende que as economias têm um potencial de crescimento normal, natural, que é dado, basicamente, pela produtividade, crescimento da produtividade da mão de obra, pela própria capacidade instalada. Então, tem uma tendência. O que a gente discute mais é se a gente está acima ou abaixo desse crescimento potencial do PIB, né? E, principalmente, qual é esse crescimento potencial do PIB, né? Acho que o grande trabalho dos bancos centrais, de fato, é tentar levar o crescimento observado para perto do potencial, né? Toda vez que a gente vê um crescimento acima disto, acima do seu potencial, que dá a impressão que é no momento em que está a economia americana, isso pode gerar pressões inflacionárias, pode gerar desequilíbrios, e o bom trabalho de uma autoridade monetária é fazer isso voltar. Assim como em momentos, como na pandemia, no qual o PIB estava trabalhando abaixo do seu crescimento potencial, de fato, o que a gente via era que as autoridades monetárias estavam tentando relaxar, ativar a economia para levá-la para o seu potencial. Então, acho que o conjunto total que a gente tem no mundo, com ganhos de tecnologia, ainda com o crescimento populacional, só que ainda sendo reduzido em diversos lugares do mundo, mas com o crescimento populacional, com grande produtividade, com novas tecnologias, a gente acredita que há um ritmo natural de crescimento das economias, mas que de fato precisa ser colocado dentro do trilho, dentro da ordem para evitar qualquer tipo de distorção. Então, acho que se há um limite final a partir do qual as economias param de crescer, ou seja, continuam produzindo no mesmo nível, acho que a gente talvez esteja longe disso ainda, Ana, e vamos ver. Acho que a discussão é super relevante, porque tem impactos ambientais, tem impactos em diversos aspectos quando a gente pensa em continuar crescendo indefinidamente. Mas se a gente conseguir crescer com novas tecnologias, com tecnologias limpas, com a substituição de tecnologias que não são tão eficientes por outras melhores, a gente pode continuar crescendo sem esses níveis de impacto, sem essa sobrecarga que a gente acredita que está acontecendo sobre o planeta. E é curioso, eu acabo de desembarcar dos Estados Unidos, fiquei cinco dias lá a trabalho, e uma coisa que me chamou a atenção, a quantidade de propagandas de automóveis, arrisco a dizer que 80% das propagandas que passavam na TV eram sobre automóveis, e o quanto depois, a hora que eu estava indo para o aeroporto de trem, eu passei mais pelos subúrbios da cidade onde eu estava até chegar ao aeroporto, a quantidade de carros e pátios e pátios e pátios de automóvel. Então, sem dúvida nenhuma, é uma economia que é muito robusta, até teve um outro episódio muito interessante, eu participei de um grupo que tem gente do mundo inteiro, e a gente tinha lá um intervalo entre os trabalhos, e aí até perguntaram para a gente, o que vocês vão fazer? A gente falou, a gente vai comprar algumas coisas, e foi curioso porque era pessoa da Nova Zelândia, uma da Austrália, uma da África do Sul, eu do Brasil, tinha mais uma pessoa que era da... Bom, esqueci, mas de uma outra parte do mundo, ela é bem múltiplo, e foi unânime de dizer que ali nos Estados Unidos se tinha uma oferta melhor de produtos e a preço mais barato a despeito da taxa de câmbio de cada um dos países. Então, isso mostra também que tem um turismo econômico também que os Estados Unidos acabam proporcionando para quem vai lá, porque, de fato, tem um número de oferta muito grande, e até a pessoa lá dos Estados Unidos falou assim, nossa, mas que curioso, todos vocês acham que aqui as coisas são mais baratas e mais disponíveis? A gente falou sim. E aí uma delas falou, talvez seja até pelo tamanho da população americana, a oferta que se tem, e a capacidade econômica dos americanos de fato consumir, apesar que a Sabrina apontou bem que esse número veio inclusive pela redução do consumo das famílias. Eu acho que a parte de eletrônicos de fato é mais barata, mas se tem outras coisas como alimentos, eu fiquei com a impressão de lá que tem muita coisa até mais cara do que por aqui. Então, às vezes você come coisas nem tão saudáveis e no fim das contas acaba pagando coisas como um jantar muito bom, algum almoço muito bom aqui dentro do Brasil. Então, por um lado, eu concordo totalmente com toda a parte de eletrônicos, celulares, smartphones, computadores, são bem mais baratos quando você coloca a conta, ou pelo menos mais baratos. Já outros gastos mais ligados à alimentação e moradia, de fato, são, no meu entender, mais caros do que aqui. É. Acho que esse é até um tema legal da gente fazer essa proporcionalidade. recentemente a gente falou na rádio sobre eventos culturais, por exemplo, a diferença do custo que pesa aqui em comparação ao salário mínimo de um brasileiro e de um europeu, por exemplo. No caso, a gente estava usando Portugal como exemplo. Então, compromete 10% do salário mínimo de um português, um evento cultural semelhante aqui no Brasil, que é quase metade ou, às vezes, até o valor de um salário mínimo completo. Então, essa proporcionalidade é importante. Sim. É verdade. Bom, e relacionando esse gancho de salário mínimo e falando de mercado norte-americano, a economia local tem tido também, não sei se dá para dizer surpresas, mas essa semana o Boletim Foco subiu pela segunda vez seguida a projeção da taxa Selic para esse ano. Então, uma projeção que já foi de o ano fechar em 9% de taxa Selic, agora foi para 9,5%. E tem aí... Queria saber de você se tem a ver com esse comportamento da taxa de juros norte-americano. Se dá para dizer que é um combo de uma influência disso com um pouco de como está se comportando a inflação por aqui também, mas que tem mexido bastante com o mercado, tem colocado, trazido à tona a discussão sobre o juros futuro, sobre essa curva de juros que estava tendo um comportamento mais no início do ano e que passa a ter um outro tipo de comportamento agora. e também o quanto a gente continua precisando apostar nessa renda fixa, que foi uma aposta tão grande do ano passado. Acho que é um combo, Rei. Um combo pega bem vários pontos acontecendo de forma concomitante. Algo que é válido a gente dividir, essa mudança nas expectativas vem na esteira de uma série de alertas realmente do Banco Central sobre esse cenário de aumento de preços, apontando aí para a gente uma maior preocupação sobre uma possível pressão dos salários, citando incerteza sobre a dinâmica de queda da inflação doméstica mesmo. E essa revisão, ela também vem após alteração por parte do Governo Federal da meta fiscal para o ano de 2025, que a gente inclusive comentou em alguns episódios anteriores. Então, sem dúvida, o macro internacional, os juros americanos, tem uma certa influência aqui, mas olhando mesmo para o cenário doméstico, essa questão das contas públicas, meta fiscal, pressão de inflação doméstica, creio que esteja fazendo pressão aqui. O próprio presidente do Banco Central, o Campos Neto, ele apresentou diferentes cenários para o trabalho da instituição à frente, ele citou uma eventual redução do ritmo de corte na taxa básica de juros, sempre colocando como condicionante a evolução do nível de incerteza, principalmente, segundo ele, no ambiente internacional. Então, numa balança, a gente vê que tem várias coisas realmente fazendo peso ali, mas o próprio Campos Neto trouxe para isso. Precisamos de condicionantes, a gente precisa diminuir o nível de incerteza para ter mais clareza sobre os próximos cortes, lembrando também que aqui nos aproximamos da próxima reunião do COPOM, do Comitê de Política Monetária, dia 7, 8 de maio, chegando por aqui. Mas é isso, no geral todo, quando a gente olha do boletim Focus, a composição se mostra um pouco menos benigna, mas aí a gente tem que pensar justamente no ponto que você trouxe, aí eu vou passar a bola para o Martim e para a Ana trazerem para a gente, como que isso vai impactar efetivamente nos investimentos, nessa questão da renda fixa principalmente. Eu acho que só mais um ponto que eu gostaria de adicionar aqui, é o cenário de aversão a risco global, que tem provocado uma alta do dólar em diversos mercados. E ele também traz uma componente inflacionária, obviamente, porque você tem muitos insumos, produtos ou que são importados ou que são cotados em dólar. Então, a saída do dólar da casa de 4,80 para 5,15, digamos, também traz uma componente inflacionária local. Então, acho que o Banco Central, como a Sabrina disse, está preocupado e olhando basicamente para todas essas questões. E o conjunto disso é a percepção do mercado de que teremos juros um pouco mais altos no fim do ano. Para os investimentos, eu acho que os investimentos pós-fixados, de alguma forma, se confirmado, esse cenário de juros, é uma corte menor dos juros até o fim do ano. Os investimentos pós-fixados certamente são beneficiados em relação ao cenário alternativo de juros mais baixos, terão um nível de rentabilidade um tanto maior. precisamos ver se, em termos reais, isso também acontecerá, porque você terá uma inflação um pouco mais alta. Então, precisa ver se os juros acima da inflação serão maiores ou não. Acho que, na parte dos outros investimentos de renda fixa, particularmente os títulos indexados em inflação mais longos, hoje, acho que o conjunto todo desses fatores que a Sabrina comentou, acabou fazendo com que os juros reais acima da inflação subissem bastante. Da casa de 5,80 para 6, acima de 6, em alguns momentos, na semana passada, até na casa de 6,10, dependendo do vencimento, que é muito juro. Então, acho que a visão para esses títulos indexados em inflação, não vou entender ainda, é positiva, especialmente para aqueles que têm a capacidade financeira de levar os títulos até o vencimento. na parte do pré-fixado, ou seja, aquela taxa que você predefine, embora seja um pouco acima da Selic, eu entendo que a posição é um pouquinho mais impômoda. Eu entendo que, se se confirmar alguma aceleração inflacionária, talvez a Selic ainda sofra menos cortes, e a inflação se acelerando também vai comer uma parte maior da rentabilidade real disso. Então, embora eu veja ainda muitas oportunidades no mercado de renda fixa, particularmente vejo uma preferência dos indexados de inflação, essa sim com muita oportunidade, e os pré-fixados um pouquinho mais incômodos, embora não chegaria a dizer que tem uma visão negativa. Eu acho que eu só reforço o que a gente também vem falando aqui já há algumas semanas, a respeito do tempo que isso dá para os investidores diversificarem seus investimentos de uma maneira mais calma, e não saírem correndo, principalmente como o Martim bem pontuou, essa questão da aversão ao risco que muitas vezes se tem. Então, eu acho que dois aspectos disso, é um tempo do investidor olhar a diversificação ainda como uma possibilidade, porque muitas vezes se tenta apostar em todos os lados, né? Ah, vou aqui, agora renda fixa com juro alto, depois, ah, meu Deus, o juros está caindo, vou correr para renda variável. Para que não seja se corre, acho que tem um espaço aí de se pensar bem numa composição de carteira mais diversificada. E aí tem o outro lado da mesa, que é o cuidado com as dívidas. Então, se por um lado essa taxa de juros proporciona um retorno interessante para quem é poupador, ele também está deixando o dinheiro mais caro para quem precisa dele. Então, a disciplina financeira, ela acaba ganhando ainda mais relevância para que a gente consiga aproveitar o bom lado disso e não se endividar. Então, tomar bastante cuidado. Ainda a gente está com um número enorme de pessoas inadimplentes. Então, o quão mais rápido essas pessoas conseguirem renegociar suas dívidas, se organizarem para não recorrerem a juros altos, acho que também é um alerta importante aí. Boa. E nosso último assunto do Top 3 é o mesmo assunto que a gente já vem falando há algumas semanas, porém um pós-evento que é o halving. Esse corte na emissão de bitcoins aconteceu no último fim de semana. O bitcoin não multiplicou sua valorização imediatamente, como algumas pessoas achavam que poderia acontecer. Mas queria entender de vocês se vocês perceberam alguma repercussão mais importante no mercado, além dessa expectativa que se criou de uma valorização ao longo deste próximo ano a partir desse evento de cortes por causa de também um maior aquecimento da compra e venda de bitcoins por quem já possui a moeda e quem faz essa operação aí de compra e venda. Bom, eu que tenho cripto na carteira fiquei aqui esperando chegar a essa supervalorização, mas por enquanto não veio. O bitcoin já teve quatro halvings 2012, 2016, 2020 e agora esse mais recente de 2024. O que a gente percebe assim, acaba que nesse momento se a gente compara a quantidade de novos bitcoins sendo emitidos com o volume do mercado à vista é uma relação bastante diferente do que era nos momentos anteriores. Então, de certa forma, o cenário macro nesse momento ele traz mais impacto para o mercado cripto do que o halving trouxe num primeiro momento mesmo. Mas aí assim, isso não muda o nosso todo da necessidade de diversificação, da possibilidade de acordo com o perfil investidor e com o tamanho de alocação adequado a gente ter cripto na carteira. mas realmente assim, houve de certa forma um não atendimento das expectativas de muitos em relação ao halving mesmo. Eu acho que o mercado antecipou muito isto. Então, o mercado, como acontece em diversos outros ativos, o mercado acaba antecipando, mas o simples fato de ter se mantido dentro dos patamares bastante valorizados em relação ao início do ano, por exemplo, já é um sinal, no meu entender, que foi positivo para o atual momento. Daqui para frente, eu acho que a gente entra num novo modelo de equilíbrio, com uma oferta um pouco menor, com uma demanda um tanto maior, porque lembre-se, tivemos a inserção e aprovação dos ETFs, de criptoativos que inserem a rigor fundos de investimento, fundos de pensão a participarem desse mercado. Portanto, eu acho que a dinâmica de oferta e demanda, de uma forma estrutural daqui para frente, não apenas momentânea, ela se modifica e cria um cenário um tanto mais favorável para os criptos. Acho que a Sabrina foi extremamente precisa, acho que a gente precisa pensar em ter esses criptos nas nossas carteiras. Eu costumo dizer que não ter nada, ter muito cripto na carteira é arriscado, mas não ter nada é mais arriscado ainda, porque você pode perder algumas oportunidades, mas acho que a recomendação é essa, ter uma exposição pequena. A gente fez algum estudo lá atrás, não passar de 3% para o perfil agressivo, então a nossa recomendação é 0, 1, 2 e 3, para os perfis conservador, moderado, arrojado e agressivo. Para o conservador, a gente nem recomenda a bolsa, vai recomendar a cripto que tem quatro vezes a volatilidade, mas os outros perfis podem sim ter um ativo que tenha uma lógica descorrelacionada, que tenha um potencial de valorização importante, mas que tem bastante risco, por isso que as exposições pequenas são importantes. Mas mesmo essas exposições pequenas em algum ciclo forte de valorização podem ajudar bastante a rentabilizar a carteira como um todo e em movimentos eventuais de aversão a risco, até o próprio Bitcoin tem se mostrado em alguns cenários como uma ferramenta de proteção, não em todas. Isso não está muito claro qual é a característica central, porque tem mudado um pouco de comportamento, desde um comportamento mais defensivo em alguns momentos, e aí sim muita gente chegou em alguns momentos a compará-lo com o próprio ouro, mas em outros momentos um movimento muito correlacionado com ativos de risco, como, por exemplo, o mercado de ações. Então, a função dele não é clara, é clara que ela é... O único que é mais claro é que ele é um tanto descorrelacionado e isso certamente ajuda a trazer eficiência a qualquer carteira de investimentos. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é uma ferramenta de diversificação importante que vale a pena ter de forma controlada na carteira. Eu estou que nem você, Sabrina. Eu tenho ali um... Comprei uns bitcoins... Uns bitcoins não, né? Frações de bitcoins lá em 2018. E eu vivenciei o efeito do último halving. Foi bem interessante, mas os meus bitcoins, eles vão ali do pico ao vale, o tempo todo eu fico sentada assistindo. O eletrocardiograma. Exato. Martim e Sabrina, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que esse, então, último movimento, ele mostra uma certa maturidade do mercado? Até em linha com o que você comentou há pouco, Martim, de que talvez essa expectativa tão grande desse evento possa primeiro já ter sido antecipado pelo mercado e também é um ativo que está ganhando ares de outros ativos que a gente tem por aí mais convencionais ou com outras características. E com o tempo o mercado vai aprendendo como esse baile funciona e isso traz um pouco mais de maturidade e isso impacta nesses tipos de movimento, por exemplo. Eu acho que sim. Eu acho que na medida em que a gente tem mais oferta, mais demanda, digamos assim, uma demanda mais estável, eu acho que o Bitcoin pode ganhar um pouco de estabilidade maior, um comportamento como outras classes de ativo. Eu acho que para ele se tornar, de fato, uma moeda realmente aceita ou aceita basicamente para a maior parte das transações no mundo, ele precisa reduzir a sua volatilidade de uma forma importante. Ou seja, precisa ser uma moeda confiável, por exemplo, para investir, mas para tomar empréstimos indexados. Eu não consigo enxergar a loucura que hoje é tomar um empréstimo em Bitcoin que pode multiplicar a tua dívida. Para ser uma moeda, no meu entender, precisa ter essas dinâmicas. Tem que ter um pouco de tudo isso. Basicamente, a teoria econômica diz que a moeda tem três funções, meio de troca, reserva de valor e unidade de medida, particularmente a unidade de medida. Ela é muito comprometida com esta volatilidade, mesmo a questão da reserva de valor para, como disse a Renata, um ativo que às vezes vale muito, depois cai muito, depois volta a valorizar. A própria reserva de valor é comprometida. E a questão do meio de troca também é relativamente limitada. Não é qualquer lugar. Pelo contrário, diria eu que no comércio são ainda a menor parte dos lugares que aceitam isso corriqueiramente para fazer transações. Eu acho que na medida em que ela for reduzindo a sua volatilidade, avançando na maturidade, ela poderá caminhar para uma moeda mais aceita como tal. Acho que um pouco por aí. Muito bem, gente. Há palpites para o top 3 da semana que vem? Reunião do Funk. Isso, a Brina já tinha contado essa. Sem dúvida, sem dúvida. Estamos sem outros palpites, gente. China vai ser feriado semana que vem. Então, agenda mais fraca por lá. Por aqui também temos um feriado, né? No Brasil também. Porta-feira, pois é. Eu vou com a relatora Reunião do Funk. Não tenho adendos hoje. Não, sem dúvida. É, acho que ela levou o top 1 da semana que vem. Consenso? Consenso. Então tá. Semana que vem a gente confirma se vai estar focado em Funk ou se a gente vai ter concorrência por aí. Gente, obrigada por hoje, viu? Bom fim de semana para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Até. Até. E obrigada a todo mundo que acompanhou mais essa sexta-feira aqui com a gente. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.